Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Leila, da El Marcela de Salete, da EMEF e da Terezinha Chica Medeiros, da Dributantã. Apresento o meu amigo literário João Guimarães Rosa, a partir de uma carta endereçada a ele, com a ideia de maior aproximação com o escritor. Foi uma experiência muito prazerosa e significativa. São Paulo, outubro de 2020, o ano que ninguém vai esquecer. Meu querido amigo Joãozito, permita te chamar assim. Não nos conhecemos pessoalmente, mas nosso encontro aconteceu pelo legado de sua obra, escrita e vivida. Riobaldo, Diadorim, Miguelim, Dito, Matraga e muitos outros é que me apresentaram a você, e eu nunca mais fui a mesma. Não nasci e não conheço o sertão, mas, engraçado, o sertão está em mim como em tantos outros. Em Cordisburgo, cidade do coração, fica a casa onde nasceu, que hoje virou museu. Como poliglota e diplomata, salvou judeus na segunda guerra, junto a Aracy, sua segunda esposa. E como escritor, meu Deus, você me arrebatou. Como você, também adoro gatos. E me lembro que disse uma vez a Jânio Quadros, quando ele achou estranho que em sua casa tivesse um número grande de gatos, e que nas outras via mais cachorros. E você, brilhantemente, respondeu a ele, que os gatos são mais fiéis ao dono, e os cachorros são como certos diplomatas, que abandam um rabo para qualquer autoridade. Achei demais a sua resposta. Outra questão curiosa é o ano de seu nascimento, 1908. Exatamente no ano em que morria outro grande escritor, Machado de Assis. Parece que tramaram toda essa história para manter a chama de nossa literatura sempre acesa. Uma grande honra ter nascido no ano em que você foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Mas adiou sua posse por quatro anos. E em seu discurso em 1967, quando assumiu a cadeira número dois, afirmou A gente morre é para provar que viveu. Já era uma despedida sua. Seu coração não aguentou o tamanho de emoção. Mistérios da vida que cabem nessa sua frase em grande sertão veredas. Natureza da gente não cabe em nenhuma certeza. E quantas línguas você falava e entendia? Meu Deus, e quantos neologismos você criou pensando nas falas e expressões dos sertanejos? Que ousadia e riqueza suas reinvenções em palavras como Essezinho, ossoso, vivoso, deslei, o ferrabrir dos olhos, em períodos como Os passarinhos que bem me viam, a bala beija-florou, e muito mais. Eu me lembro de seus surrados caderninhos de anotações Que sempre o acompanhavam nas andanças pelo sertão. Era sua coleção, levantamento de palavras de falar do povo brasileiro. Depois que você ficou encantado, O poeta Carlos Drummond de Andrade Dedicou um poema em sua homenagem, repleto de interrogativas. João era fabulista? Fabuloso? Fábula? Era tudo? Mágico sem apetrechos? Era um teatro? E a afirmativa no final? Ficamos sem saber o que era João, e se João existiu de se pegar. Quanto misticismo sua obra apresenta? E o sertão, quanta riqueza? O sertão é dentro da gente, você dizia. Que grande verdade! Na astrologia, o seu signo é câncer, elemento água, E o meu é capricórnio, elemento terra. E a terceira margem do rio, o que vem a ser transcendental, metafísica? A vida propõe travessias em busca do autoconhecimento. Travessia física, que vai de uma margem a outra de um rio, Navegando pelas águas, e outras vezes, travessia metafísica, Que busca a eternidade, atingindo a terceira margem imaginária, O encontro do ser humano consigo mesmo. O rio, como o fluxo da vida e da morte. O rio, que corre dentro de cada um de nós. Ler e estudar você, é mergulhar no profundo mistério e beleza do ser humano. O encantamento acontece a cada palavra, a cada parágrafo, a cada obra. É destecer receios, para tecer arrebatamento. Agradeço por tudo, meu grande amigo, João Guimarães Rosa. Agradeço por tudo, meu grande amigo, João Guimarães Rosa.